Que revolução nós vamos construir? Que nova sociedade, que novo homem, que nova mulher nós queremos? O que nós vamos colocar nesse lugar? Que exercício de um novo, de relações novas, baseada no respeito, na solidariedade, no potencial que cada um tem para construir tudo isso? Peças para poder Nós havíamos elegido uma estratégia de ocupação das palavras que o linguagem colonizador utilizou para fechar nossa boca, espanhol e feminismo. A nossa rebeldia pode contagiar um processo e pode romper os ciclos, que é o ciclo da violência. Como é que não existe? E para nós, o feminismo é a luta de qualquer mulher, em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo da história, que se revela e revoluciona ante um patriarcado que ela oprime ou pretende Eu acho que agora a gente também tem que mostrar que nós temos os mesmos direitos, o mesmo poder que os homens têm na sociedade, que eles são capazes, nós também somos. Nós conquistamos um espaço no movimento, ninguém deu para nós. Essa questão do patriarcal que nós herdamos, isso é muito forte para a gente ir eliminando E eu falo que sustentar a cultura não é pouco, porque esse pilão certamente não pilava a comida para dar de comer, mas era um pilão que continua sendo um pilar importante na cultura. E eu sou negra, negro não é história, negro não é opção. Aqui tem caso de homoafetividade e a gente lida com todo respeito. Sempre existiu essa prática, mas a religião vem e fala que isso é pecado, demoniza isso. A mesma mão que planta a agroecologia, que está debatendo a reforma agrária popular, não pode ser a mão que a grite. Preno! Aplaus Video Aplaus antis